Fala gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje estou trazendo mais uma reação que vocês me pediram muitas vezes, então hoje vou reagir mais uma música, não mais uma música, na verdade eu já reagi essa música, mas vocês me pediram para reagir também nessa versão, então eu vou reagir Anaí Amnésia, mais a versão cantada nos Prêmios Juventude de 2016. Então muito obrigado pela recomendação, se você tem mais sugestões deixe nos comentários, mas eu já anotei muitas coisas, eu vou reagir muito mais da Anaí, da Dulce e que vocês me recomendaram, mas mesmo assim você pode deixar sempre seu comentário e sempre o que você acha das músicas, qual versão você gosta mais, então já estamos reagindo mais versões dessa música aqui, né? Então, boa. Nosso Senhor! Mi coração se desace, Mi pulso se desanima, Cargo um pesado equipaje, Recuerdos que contaminam, Tô senso é uma tormenta, Como, 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 depois que eu reagi tanto RBD que era de 2005, 2005 até 2008 e reagindo, vendo a Anaí tipo anos depois, basicamente ela mudou, ela mudou. Talvez a qualidade também mudou dos vídeos, ou dos vídeos, ou seja, mas eu ainda mais da pra perceber quando você tem um clipe e quando tem uma performance ao vivo, ou seja, a atmosfera é totalmente diferente, né? Esse microfone parece dos anos 40, 50, né? Parece um pouco Mary in the Monroe aqui. E uma rama caída... Mas acho que foi o lema, né? E o mais triste de todo... Hm... Wow... E o mais triste de todo... É que não volves, não volves, te vas e me olvidas... Como se me hubieras amado... Noss... E meu nome se hubiera mudado... Como se uma vez me hubieras escrito... E tua pluma me hubiera tachado... Como se teu corpo subhiera... Toda a memória vazia... Como se cruzara essa porta... E se te encerrara a vida... Quem de mim te habrá curado... E se você puder... E se... E se você puder... E se você puder... E se você puder... Mmh... Wow... E se você... E se você... Não, não mesmo... Se você... É uma das rações... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL